Olá pessoal, aqui quem fala é Johnny Cyber. Os tão aguardados Pokémon Sun e Pokémon Moon serão lançados dia 18 de novembro. Ainda não se sabe muito sobre o jogo, as informações que temos é que terá a opção de escolha de idiomas chinês e você também poderá realizar trocas do Pokémon Red, Blue e Yellow através do Poké Bank. O jogo conta com um visual gráfico novo comparado aos jogos anteriores da série Portátil, e o mais empolgante é que agora você também poderá customizar seu personagem principal. Sua Pokédex foi melhorada, agora ela tem forma de um Lottom que te ajuda a localizar o próximo local a explorar. Mostra o mapa em tempo real e também marca áreas interessantes que você pode visitar. Claro que novos Pokémons serão adicionados. Alguns deles que temos informação são Solgélio, representa a forma do Sol e é o lendário do título Pokémon Sun. Lunala, representa a forma da Lua e é o lendário do título Pokémon Moon. Zygarde, em 10% de sua forma, visto pela primeira vez na revista japonesa Korokoro, não teve as habilidades reveladas, mas sabemos que ele é super rápido. Zygarde, na forma completa, ou também conhecido como Forma Perfeita, foi visto pela primeira vez no trailer do filme Pokémon 2016. Dizem que seu poder é maior que o dos lendários Zorneas e Ayrton. Ash Green Ninja é a forma alternativa do Green Ninja. Ele lembra seu treinador Ash com as roupas que ele usa, mas ainda não foi confirmado que o Ash Green Ninja irá aparecer no jogo. Apenas rumores, mas estamos ansiosos. E é isso aí, pessoal. Com certeza esse jogo vai garantir horas de diversão. Assim que for lançado, irei postar vídeos sobre o game no nosso canal. Fique ligado. Obrigado por assistirem, deem um like e se inscrevam no nosso canal. Valeu! E aí